Você é fã de série de suspensos com reviravoltas inesperadas? Então hoje eu tenho uma dica pra você de uma série que estreou na Netflix. Tá dando o que falar. Ela estreou em primeiro lugar entre os títulos mais assistidos do catálogo. Ela virou minha nova obsessão. São oito episódios que eu maratonei em um dia. Porque eu não conseguia parar de assistir a série. Cada episódio tem quase uma hora, mas eu terminava. Eu falava, eu preciso ver mais. Porque é muito boa. E pra mim é uma das melhores coisas que a Netflix já produziu nos últimos anos. A série acompanha a Maya. Ela é uma ex-policial que perdeu a irmã. E ela acabou de ver o marido sendo assassinado na frente dela. E ela tá extremamente vulnerável, traumatizada. E ela instala uma câmera pra monitorar a filha pequena dela. Mas quando ela chega em casa e vai ver o que a câmera gravou. Aparece o marido dela brincando com a filha. E a partir daí, ela vai se envolver em uma trama de suspense, mistério. E muitas reviravoltas que você nunca espera. A série se chama Grande Ilusão, Fool Me Once. Ela é baseada no livro do Harlan Coben. Ele nunca erra. Ele fez Stranger, Safe House. E as histórias dele são sempre mirabolantes. Eu imaginava que ia ser mais do mesmo. Eu já tinha assistido um filme com essa história. Eu não sei se você se lembra. Marcou minha adolescência, que chamava Risco Duplo. Com o Ashley Judge e o Tommy Lee Jones. Mas, cara... Ele consegue surpreender a cada reviravolta. Porque nada era o que eu imaginava. E eu realmente fui surpreendido. Porque eu parecia um amontoado de clichê. E a série, ela vai dando voltas. Mas você descobre que tudo são peças de um quebra-cabeça. E tudo vai ser respondido depois. Não é aquelas séries que viajam nas ideias. Então, são oito episódios coesos. Que trazem pistas do que vai acontecer no final. E por mais que eu tinha que ter ligado os pontos. O final me surpreendeu demais. Eu nunca imaginava que ia acontecer aquilo. E aquilo me pegou, cara, de uma maneira que eu falei. É genial. É genial. É uma das melhores séries produzidas pelo Netflix. A história é muito bem feita. A atriz principal da Unshow, que é a Michelle Keegan. Que fez Downtown Abbey. Ela tá maravilhosa. Ela é muito boa atriz. E eu me encantei por ela. E o elenco ainda conta com o Richard Amtash. Que fez O Hobbit. E também com a Joana Lannley. Todos eles estão espetaculares. É muito legal que além do marido ser assassinado. Ele era milionário. Então tem várias tramas paralelas. Que depois se juntam. E no final, tudo é explicado. De uma maneira que você não imaginava. A série me pegou demais. A Grande Ilusão é mais uma série da Parceria de Sucesso. Da Netflix. Com o Harlan Coben. Ele já tinha feito Não Fale com Estranho. Silêncio na Floresta. Sei Fique Comigo. Desaparecido para Sempre. Mas pra mim, essa foi a melhor série de todas. A Grande Ilusão nota 10. Depois eu quero que você me conte. Se você também não conseguia parar. Eu ia um episódio atrás do outro. Eu falei, eu preciso fazer a crítica da série pro Cinepop. Mas eu ainda não achava que eu ia ser tão surpreendido no final. Porque o final realmente é de deixar o queixo caído. Depois eu quero saber o que você achou de A Grande Ilusão. Quero que você comente aqui embaixo. Se você concorda com a minha crítica ou não. Porque ela realmente me surpreendeu. De uma maneira muito boa. E eu achei simplesmente genial a maneira como eles conduziram essa história. Eu fico por aqui. Uma ótima maratona pra você. Um grande beijo. E até a próxima.